Como assim sumiu? Não sei, minha senhora. Ele não tá mais no quarto. Mas ele passou por aqui na frente de todos vocês e ninguém viu? Não, olha, isso nunca aconteceu, minha senhora. Não se preocupe, a gente vai achar. Achar como, Bael? Malu, eu ainda tenho os meus contatos. Encontrar um adolescente aqui em Brasília não vai ser problema. Calma. Vem. Não, senhora. Vem.